O mundo é feita com uma rainha Faidosa que caminha no tapete vermelho Que me faz no fundo dar uma linha Confinado nessa vida de espelho Sempre tendo um temer o que já disse por querer Que a morte vem e não me leve Nessa vida de espelho Nunca vi alice nem branca de neve Posso garantir que tudo está perdido Solução, sorrisos Quase já não temos chances Restam só os sete anões Mas o mestre é o mané O zangado grita, mas não é de boca Por vez é meio pouco E o soneca rola Minha servidão me basta E por mais que a madrasta não seja bem-vinda Sempre que ela se reflete Minha voz também faz que ela é linda Ela gosta de fingir a sua beleza Eu prefiro repetir que tem coragem Afinal eu aprendi Que a princesa é somente uma miragem Posso garantir que tudo está perdido Sonhos, sonhos, sonhos Quase já não temos chances Restam só os sete anões Mas o mestre é o mané O zangado grita, mas não mete bronca O feliz é meio pouco E o soneca rola Mas o mestre é o mané O zangado grita, mas não mete bronca O feliz é meio pouco E o soneca rola E o soneca rola Muito bem Eu sei que você não tá gravando nada Tô, pior que eu tô O que ele tá, né? Eu tô falando de conversa Então vai, Flávio, em sua homenagem Então vamos tocar uma minha e sua Pode ser Ô, galo Vá lá Sacolê Eu sou classe média Hoje eu vou cantar um blues Que seja assim como um tapa na cara O mundo encontra as vacas Hoje eu vou cantar um blues Só pros metilcris e batacas E aí, peraí E aí, lá Canta a outra, então Vamos cantar a outra E aí, cara Essa é só pro lado, então Essa é muito difícil Aquela cadela regalou aquelas sobre mim Ou eu, minhas costelas Minhas bolas E o enganinho Depois fugiu Sobre o sol da manhã Levando junto O meu coração Escondido no sutiã Deixou-me assim Aquela cadela Como se fosse um vilão de novela Assim, perto do fim Sem rumo e sem paradeiro De braço dado Como a velha, um barreiro Cantando detalhes do Roberto Se a gente entender Tá Em latim Tava chapada Tava dobrada Tava de estilo E agora Como é que eu fico? Como é que eu fico nesse mico? Tava chapada Tava dobrada Tava de estilo E agora Como é que eu fico? Como é que eu fico nesse mico? Ele tá bancando um cineasta Pega um tempo assim E, ó Tá parecendo um fio Esse fio tá bom, hein? Nessa pisada de bola Nessa entrada de sola Esse barraco Bem na porta Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração